A comunidade pode desempenhar um papel fundamental na prevenção e dificultação das transgressões de um vereador durante o exercício de sua função. Aqui estão algumas formas pelas quais a comunidade pode agir. Acompanhamento ativo. Os cidadãos devem acompanhar de perto as atividades do vereador, participar das sessões da Câmara Municipal, ler as propostas de lei e estar informado sobre as decisões tomadas. Cobrança de transparência. A comunidade pode exigir transparência por parte do vereador, solicitando acesso às informações relevantes, como prestação de contas, gastos públicos, projetos e votações. É importante questionar e estar atento para identificar possíveis irregularidades. Fiscalização das ações do vereador. Os cidadãos podem fiscalizar as ações do vereador, verificando se ele está cumprindo suas promessas de campanha, se está presente nas sessões legislativas e se está representando efetivamente os interesses da comunidade. Participação ativa e engajamento cívico. É essencial que os cidadãos se envolvam ativamente na política local, participando de audiências públicas, reuniões comunitárias e debates políticos. Dessa forma, é possível influenciar as decisões do vereador e garantir que ele esteja ciente das necessidades da comunidade. Denúncia de irregularidades. Caso haja suspeita de alguma transgressão cometida pelo vereador, os cidadãos têm o direito e a responsabilidade de fazer denúncias aos órgãos competentes, como o Ministério Público ou a própria Câmara Municipal. É importante reunir evidências e informações concretas para embasar as denúncias. Exercício do voto consciente. Nas eleições, os cidadãos devem analisar cuidadosamente o histórico, as propostas e o comportamento ético dos candidatos a vereador antes de escolherem quem votar. O voto consciente contribui para evitar que pessoas inadequadas ocupem cargos públicos. Fortalecimento da sociedade civil organizada. A participação em organizações da sociedade civil, como associações de bairro, grupos comunitários e movimentos sociais, fortalece a voz da comunidade, permitindo que os interesses coletivos sejam defendidos de forma organizada e efetiva. Em resumo, quando a comunidade está ativamente envolvida no acompanhamento e fiscalização das ações dos vereadores, é mais difícil para eles cometerem transgressões sem serem questionados ou responsabilizados. O engajamento cívico e a vigilância constante são essenciais para promover uma governança transparente e responsável. O papel de um vereador é representar a comunidade, elaborar leis municipais, fiscalizar o executivo, atender às demandas da população e participar de comissões e audiências públicas. É fundamental que os cidadãos participem do processo de escolha nas eleições. Para isso, eles podem Informar-se, conhecer os candidatos, suas propostas e histórico político, verificando se estão alinhados aos valores e interesses da comunidade. Engajar-se em divulgação, compartilhar informações sobre os candidatos e partidos por meio de redes sociais, conversas com amigos, familiares e vizinhos, promovendo uma conscientização ampla sobre as opções disponíveis. Participar de eventos políticos, comparecer a comícios, debates e reuniões públicas para conhecer pessoalmente os candidatos, fazer perguntas e expressar suas preocupações e expectativas. Voluntariar-se em campanhas, oferecer-se como voluntário, a, para auxiliar nas campanhas dos candidatos, seja distribuindo materiais de divulgação, organizando eventos ou realizando atividades de mobilização. Organizar debates comunitários, promover debates entre os candidatos em sua comunidade, convidando os moradores para participar, fazer perguntas e avaliar as propostas apresentadas. Participar de grupos de discussão política, engajar-se em fóruns locais, grupos de discussão e associações cívicas para debater questões políticas, compartilhar ideias e buscar soluções coletivas. Exercer o voto consciente, comparecer às urnas no dia das eleições e escolher o candidato que melhor representa suas convicções e interesses, levando em consideração as informações e análises coletadas. Lembrando que a participação cidadã não se limita às eleições. É importante acompanhar o trabalho dos vereadores eleitos, fazer cobranças, enviar sugestões e estar atento, a, ao cumprimento das promessas feitas durante a campanha. A participação ativa da população é fundamental para fortalecer a democracia local e garantir uma representação efetiva dos interesses da comunidade. Também é importante considerar que a escolha de um candidato deve levar em conta o partido político ao qual ele pertence. De forma geral, os candidatos estão diretamente ligados à maneira como o partido lida no dia a dia com relação às políticas públicas. As votações em projetos de lei são uma boa maneira de avaliar como o partido se posiciona em relação à comunidade ou na defesa de grupos específicos, incluindo investidores, grandes latifundiários, banqueiros, empresários, dentre outros. Se um projeto de lei é importante para a comunidade e o partido se posiciona contrário a ele, isso pode indicar que seus membros têm uma postura em comum, podendo não ser favoráveis ao povo, mesmo que afirmem o contrário em seus discursos. Muitos políticos afirmam ser defensores da comunidade, mas quando chega a hora de agir em defesa dos direitos do cidadão, muitas vezes agem exatamente ao contrário, votando em interesses particulares. Existem exemplos disso em nosso país, como nas votações sobre mudanças na Previdência Social, onde grupos defenderam a ampliação do tempo de contribuição e idade para a aposentadoria, foram contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, onde deputados votaram contra o reconhecimento do princípio de trabalho igual com salário igual, cotas para acesso à universidade para pessoas negras, onde grupos políticos se posicionaram contra as políticas de cotas, ignorando a realidade estrutural. Racista existente em nosso país, além de inúmeros outros temas de interesse social, nos quais grupos organizados se colocam contra a melhoria da qualidade de vida de nossa população. Ao fazer suas escolhas de voto, é importante considerar várias dicas para avaliar seu candidato. Além disso, leve em conta se o partido ao qual seu candidato está afiliado possui uma posição alinhada com aquilo que você considera correto. Caso o partido não tenha demonstrado, por meio de votações de projetos de lei, um compromisso direto com os interesses da maioria da população, é aconselhável ficar atento em relação ao seu candidato. Geralmente, pessoas corretas e éticas não costumam se associar a grupos que agem de forma contrária aos seus princípios e valores. Para concluir, aqui vai uma dica, se depois das argumentações que apresentei você não conseguir imaginar alguém que se encaixe nessas características que validam uma boa escolha para um candidato, talvez este seja o momento de você se envolver mais e assumir a tarefa de representar sua comunidade. Há vários partidos políticos disponíveis para aceitar novos membros, especialmente no período pré-eleitoral, quando buscam pessoas honestas e dignas capazes de representar sua comunidade. Um bom exemplo são os partidos de esquerda, que possuem visões alinhadas com os anseios de construção de uma sociedade melhor e mais igualitária para todos. Verifique se esses partidos existem em sua cidade, felice e contribua para sua organização. Torne-se um cidadão consciente e envolva-se na política, assumindo a responsabilidade de mudar a realidade de sua comunidade e fazer a diferença. Tchau! 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 Tchau!